Música Música Representando o racho de Música Música Vem aí Alan Panagô Música 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 Ele tá ligado. Ele tá ligado, mas ele tá ligado. E deu errado, fez ele errado. Quem já tá ligado. Ele tá ligado, ele sentiu! Eletro frente, rota pro Zano. Vamos evitar. Ele tá se jogando! Boa, boa! Estabiliza 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 Passa as partes do meu chão Vai Pega o braço Pega o braço Acredita Aperta aí Acredita Acredita Volta agora Pega o braço Pega o braço ? Essa é ele Continuando Car�ao Pega o braço Gar Grizz Edir Tranquilo! Tranquilo, tranquilo! Soca o braço, soca o braço! Soca o braço, soca o braço, soca o braço! Tranquilo, vamos acontecer! Tranquilo, tranquilo! Boa! Boa! Marça bem final! Vira! Fin som! Pinta! 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 I got there! I got there! I got to play! He got there! Pinta, pinta, pinta Lope de cabeça, lope de cabeça Lope de cabeça Não vai dentro Não vai dentro Não vai dentro, não vai dentro Vai ter errado Vai ter errado Vem dentro Vem dentro Vem dentro Boa 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 Boa! Preparate, velho! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Calma! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Boa! Boa! É, para o lado! Vamos lá! Ameijão! 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 Obrigado. Obrigado. Altucci, vamos fazer isso aí. Vai, vai. Vai, vai. Passa o tempo. Passa o tempo. Aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra trás né, senhor. Mindo, vai trabalhar. Boa! Vai em pé. Porри. Vamos lá! 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 Boa! Vamos no fundo! Vamos bater! Postura! 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 Boa! Vamos bater de novo! Vamos bater de novo! Vamos bater de novo! Boa! 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 50 segundos! Boa! 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 Postura! 20 segundos! Postura e bate! Deixa o joelho! Vou na cara e bate! Bora! 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 Boa! 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 Muito bom! Boa! 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 E por decisão humana, a vitória do Alan Aéreo. E por decisão humana, a vitória do Alan Aéreo.